Racismo. Doutrina que fundamenta o direito de uma raça vista como pura e superior de dominar outros. E estes consideram essas raças como inferiores e os tratam com atitudes hostis. Então, se você é negro, pardo, oriental, indígena e entre muitas outras raças, provavelmente racismo você já sofreu. É muito comum os descendentes de orientais e orientais receberem apelidos e ouvirem comentários relacionados à sua aparência física. Abre o olho, japonês! Mas você é coreano, japonês ou chinês? A população negra e pardo tem mais dificuldade de conseguir emprego e quando consegue, ganha salários mais baixos do que a população branca. O rendimento dos brancos era de R$ 2.600, enquanto dos pardos e negros ficou apenas em R$ 1.500. A desocupação dos negros ficou em 14%, muito maior do que a da população branca, que teve a taxa de desemprego apenas em 9%. O percentual de negros assassinados no Brasil é de 132% maior do que o de brancos. 20% da causa da morte de negros pode ser atribuída a questões socioeconômicas. Em relação a emprego, moradia, estudo e renda do trabalhador. O índice de higiene é usado para calcular a desigualdade do país. Ele é medido de 0 a 1, quando o Brasil é de 0,533. E isso é muito desigual. Um dos mais desiguais do mundo. Segundo a ONU, todos somos iguais perante a lei. Se os direitos são para todos, por que para o negro, oriental ou indígena não conta? Porque só você tem os direitos.